Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Vossa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, ela largou tudo e vou voando Tô de corpo, sangue, sentimento, ela errada Vivendo o futuro, esperando volta pra vida passar Vossa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, ela largou tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro? Me ajuda Você tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela do meu conto Me ajuda Me ajuda Fazer medo Tira aquele trezão gostoso do meu pé Me segura Você tá preparada pra enxugar meu choro? Você tá preparada pra enxugar meu choro? Vossa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, ela largou tudo e vou voando Se ela ligar, ela largou tudo e vou voando Eu não quero Eu não quero te ver chorar Se ela ligar, ela largou tudo e vou voando Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito